Para quem do meu coração É pra ele que eu tiro o chapéu O filho de Deus que morreu por me amar Eu vivia lá no mundo Sem destino e direção Levado pelos amigos Era só desilusão Mas agora em seu Jesus Resolveu me abraçar É pra ele que eu tiro o chapéu O filho de Deus que morreu por me amar Para quem do meu coração O que fez me apaixonar É pra ele que eu tiro o chapéu O filho de Deus que morreu por me amar Mas para quem do meu coração O que fez me apaixonar É pra ele que eu tiro o chapéu O filho de Deus que morreu por me amar Minha vida agora é outra Já não devo reclamar Tenho ele como amigo Está sempre a me guardar Não temo a nada Ele é meu protetor É pra ele que eu tiro o chapéu O filho de Deus que morreu por me amar Pra quem do meu coração O que fez me apaixonar É pra ele que eu tiro o chapéu O filho de Deus que morreu por me amar Você que está me ouvindo Presta bastante atenção Dá um jeito na sua vida Toma uma decisão Sai desse mundo podre Sai desse mundo podre O mundo ruim e cruel E vem cantar na igreja Adorar a Jesus que ele é Deus do céu Pra quem do meu coração O que fez me apaixonar É pra ele que eu tiro o chapéu O filho de Deus que morreu por me amar Pra quem do meu coração O que fez me apaixonar É pra ele que eu tiro o chapéu O filho de Deus que morreu por me amar Mas pra quem do meu coração O que fez me apaixonar É pra ele que eu tiro o chapéu O filho de Deus que morreu por me amar Mas pra quem do meu coração O que fez me apaixonar É pra ele que eu tiro o chapéu O filho de Deus que morreu por me amar